A atividade de número 3 continua aqui na plataforma, mas da mesma forma, é uma atividade que você pode fazer também fora da plataforma. Então, caso você esteja na plataforma, seu calcanhar vai ficar no zero, na linha do zero, tá? Então, por quê? Porque aí a plataforma vai mexer nesse sentido, tá? E aí vai ajudar a mobilizar o seu tornozelo e alongar a musculatura da pantuí. Então, pé no zero, segura com as duas mãos à frente e o outro pé no rolo atrás. Essa é uma atividade que a gente pode fazer tanto para as crianças nível 4 e nível 5, quanto para as crianças mais funcionais. Basta você adaptar a atividade. Então, se eu tenho uma criança mais grave, eu posso, por exemplo, colocar o cinto da gaiola, prender aqui, colocar o macacão suspenso e fazer a mesma atividade que eu faria com uma criança mais funcional, tá? Então, basta adaptar e aumentar o nível.